Fala meu parceiro, se você chegou agora e não é inscrito no canal, já se inscreva-se, já deixa o seu like e compartilha o vídeo, beleza? E aí, deixou o like? Então bora pro vídeo, ó? Fala meu parceiro, vamos iniciar aqui a limpeza, como falei nos stories do Instagram, essa limpeza aqui, ó, vamos fazer uma fala até encaixar a subestação que tá bem ali, ó. Eu tô procurando aqui a estaca da topografia pra poder ter o alinhamento bacana e ela tá bem ali escondido nesse mato. Vamos procurar ela aqui. Mas vamos achar. Já tá por aqui. E aí, parceiro, se você chegou agora e não é inscrito, já se inscreve no canal, beleza? Tamo junto e vamos que vamos. Fazer essa limpeza aqui pra deixar no grau. Eu, se eu não me engano, ela tá por aqui. Vamos, vamos tá... Vamos achar ela. Cadê essa? Ela tá bem igual com a subestação. Já já vai gente encontrar ela. É possível, né? Aqui tem tronco, viu? Ó. Tronco. Capim. E aí, esse capim é grande, hein? Ó, ó, que esse tronco, ó. Vou tirar aqui de lado. Porque aqui eu quero só fazer... Eu quero ter a visão aqui da estaca. Que aí eu faço um alinhamento bem bacana, né? Aí tem que achar que é a estaca. Ela tá desse meio aqui. Já, 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 já achei ela. Não, 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 não. Nem, não, não. Gente, que vem aqui. Eita, uma trinta alta, hein? A trinta alta Bora, bora, bora Outro Nossa, pessoal, onde está? Cadê essa estaca? Eu estou procurando, eu estou... Eu estou procurando aqui e não estão vendo ela, não Mas eu vou achar Se eu não achar, não é possível Tirar o truque aqui Ah, ela está igual com aquela... A primeira coluna da estação Então está longe um pouco Está longe um pouco Vamos passar nessa lateral da... Desse cabo, né? Aqui tem um pós, mano A caponejei passando aqui Vamos levar nesse alimento Acompanhando sem passar por baixo dele A gente já passou por um Meus amigos, você não tem a noção De quanta papelada eu assinei Para fazer esse vídeo Para poder liberar A máquina para poder trabalhar aqui nessa rede Opa, achei ela ali, hein? Ah, já vi a estaca Está bem ali Daqui E aqui Do jeito que nós vamos ter que dar o tomo nesse material aqui Depois Eu quero só achar só Aí está, pode achar ela Agora tem tronco, viu? Aqui eu acho que foi da Da supleção ainda que ficou aqui, né? Nesses troncos Aqui tem tronco, viu? Aqui tem tronco, viu? Aqui tem tronco E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.